E agora eu sinto que nada pode mudar E não há tempo que faça deixar de amar Algo tão puro, incrível, raro de se encontrar O jeito louco começou E hoje finge que nada pode me abalar Sei que mostrar fraqueza não vai adiantar A dor se escolha logo o melhor Pois nenhum sentimento vive só Me leva E eu que sempre fiz você sorrir Só quero que me leve pro seu mundo E eu que sempre quis voar mais alto E talvez que o céu só começou Com seu amor Com seu amor Do seu lado eu quero acordar E eu que sempre fiz você sorrir Só quero que me leve pro seu mundo E eu que sempre quis voar mais alto E talvez que o céu só começou E eu que sempre fiz você sorrir Só quero que me leve pro seu mundo E eu que sempre quis voar mais alto E talvez que o céu só começou Com seu amor Com seu amor E eu que sempre quis voar mais alto E talvez que o céu só começou E talvez isso se esqueça E talvez você que se pegue